Olá, eu sou a Pérola e quem conhece as minhas músicas sabe que eu não acredito na violência, no desrespeito ou na infidelidade. Agora, o meu recado é para si, jovem ambulana. Sabias que a cada três pessoas que vivem com VH em África, duas são mulheres? E que as jovens têm cinco vezes mais chances de serem afetadas do que os rapazes? Portanto, tu que é jovem, a nova mulher angolana, presta atenção. Numa relação sexual desprotegida, a maior prejudicada pode ser tu. E exija que o teu parceiro use camisinha sempre. Porque fazer sexo sem camisinha, só se tu fores doida. Só se eu for doida. Só se eu for doida.